MÚSICA 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 OH MÚSICA 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 C.J. Records Muita lembra que é o dia que vou partir Vou abraçar e vou chorar manhã para você Vou falar com o trabalho e muita volta Muita volta para mim Muita volta para mim Vou falar com o trabalho e muita volta 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 Uma craganta na nossa dor Mas foi a minha esperança Esperança é o último que te amorei Mas ser minha presença está sofrendo também Também Esperança é o último que te amorei Bobo flaco é pra esperar Vou falar com o trabalho e muita volta Bobo flaco é pra esperar Vou falar com o trabalho e muita volta 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 Mamutá, 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 mamutá